Canal Suda Gerais, dentro da notícia. Olá, tudo bem? Hoje, quarta-feira, dia 5 de janeiro de 2022. Bom, na data de ontem, uma imagem começou a rodar as redes sociais da cidade de Monticião. Eu vou mostrar esse imagem para vocês na sequência, só explicando rapidinho o que aconteceu. O motociclista vindo na Avenida Getúlio Vargas, no centro de Monticião, quando no cruzamento da JK de Oliveira, o Sino Kubitschek de Oliveira, ele perdeu o controle e derrapou com a moto e fez um strike na lateral, derrubando inclusive outro veículo. Aí, alguns populares correram lá, fizeram socorro, são dois comerciantes que correram para fazer o socorro. O motociclista foi levado para o pronto-atendimento da cidade de Monticião. Mas vou mostrar a primeira imagem, na sequência eu volto para falar da saúde dele, tá bom? Vamos lá, vocês darem uma olhada aí, o que aconteceu. Vamos nessa. Essa é a Avenida Getúlio Vargas, o motociclista está vindo lá atrás, pode ver que ele vem. E ele vai fazer uma ultrapassagem justo no cruzamento. O outro motociclista ia subir, ele perdeu a direção e... Tá louco, cacetada, violenta, velho. Tá maluco. Vocês viram, né? O rapaz veio em alta velocidade na sua moto, perdeu o controle, por algum motivo, e acabou fazendo um strike numa outra moto ali. Dá para ver que ele se levanta, que ele... Aí ele foi levado para o atendimento municipal, foi atendido, tá? Ele passa bem, já foi liberado, já está em casa. Vocês viram, né, que até o Cadu Lopes aí falou cacetada, meu, né? Mas é isso, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho, compartilhar, tá? Até a próxima, valeu! Canal Sul das Gerais, dentro da notícia.